Quem é proce é maluqueiro, nada, não vai pra cima Fechei a mágoa de lado, me jogou jogo da vida Hoje a nave que canta, ronca trai essas bandida Hoje o mudozão que canta, ronca trai essas bandida Olha como nós tá debochado Aí eu fiquei empinadinha, que modelo mano Só bora Tô batendo um pouquinho de lata ali Pra ver se para de pegar a sua frente Agora vamos socar essa traseira Que modelo, tá suja ainda Foda 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 Aí ó rapaziada, a música aqui Música até bom Top mano, agora vamos levantar ela um pouquinho E abaixar mais a traseira Pra ver como vai ficar Meu Deus Tem outro aqui também, nosso parecido Junima Mexendo Carimbada também Daquele modelo rapaziada Pra mexer também Soltar no chão Aí Ficou filete A altura Agora a traseira tem que soltar no chão Tá ligado Aí ó rapaziada, adesivo da Revisicar Aquele modelo mano, quem quiser pode até chamar Ó vamos moleque Agora bora baixar essa traseira e vamos ver como é Ó rapaziada Acabei de pegar uns adesivo aqui Preguei aqui da Revisicar Aquele modelo Agora vamos pegar outra ali dentro do carro mano Preguei um adesivo de parabéns da Revisicar Tá ligado? Nessa parte ele tem que representar o outro Ele pega o meu golzinho dele E eu pego dele no meu carro Tá ligado? Agora bora lá Tá ligado só as rodas aí mano Aquele modelinho Que também é loja de rodas mano Ó Deu sonho ó Agora bora pegar o adesivo aqui dentro do carro Acho que tá aqui atrás Que corna lá não Falam tá mano Vamos ter que procurar É... não achei Vamos em busca do adesivo Ó mano, tá montando aquela saveirinha lá também Brava, a dispensão art meia Aquele modelo Hoje a loja tá lotada graças a Deus Dois boletinhas Três boletas Três saveirinhas Aquele modelo Dispensão art meia Que que não urte mano Que que não urte Nem? É... não é... não é um leão Saia 就19 Duas casas E aí 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 Só o Braulis mano, bravo demais Brabo demais E o goleto aqui ó Truves, Truves molequeada Truves mano Hora de terminar de mexer ele nessa beirinha Aquele modelo Aí rapaziada Vai mexer na minha, mas agora ele vai mexer um pouco no go mano Vai mexer no lugarzinho especial Vamos ver se vai vir projetinho novo Aquele modelo rapaziada Vamos salvar mano Quando a minha Vai fazer o seguinte Vai cortar um pouco ali aquela traseira Cortar a questão da caixa de roda Pra Ela falta acho que 3 a 4 dedos pra baixar Então ela vai baixar ela mais um pouco Deixar o engate um pouquinho mais perto do chão Que eu gosto dela mais empinadinha A frente levantada E a traseira mais baixa Quando isso eles tentando colocar o voo ali né Já que é muito baixo daquele modelo Então rapaziada Ela vai mexer na bichinha aqui E vou mostrar o resultado pra vocês Tudo certinho, bonitinho Lembrando tudo na Evisicar Ela vai pegar ainda o adesivo no para-brisa Representar a família mano Ó Para que você não baixa o trem rapaziada Cacete Ela desibada É moleque Quem tem dó é violão Quem tem pena é galinha Bom É moleque É moleque Teve ca influences Dfinido Essa é difícil Ela vai pegar Que recesso Clarinho O possiamo E Um curious Mais officers Male Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.